Galera, temos um novo parceiro aqui no canal que é o SeuSkings, novo site de abertura de caixas. Utilizando o código João Cacá, você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e 10% de bônus depositando. Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento como PIX, Swiss Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos. Entre agora no site pelo link na descrição. Fala galera, beleza? João Ricardo aqui na área e vai ver mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, é o seguinte, temos novas informações que agora foi oficializado o próximo Major que vai ter de CS2, né? Inclusive o primeiro Major de 2025 que vai voltar para os Estados Unidos, né? Esse anúncio veio tanto pela Blast e tanto pelo Twitter oficial aqui do CS2, né? Que o CS2 comentou, estamos voltando pra casa, né? E a Blast anunciou Blast Austin Major 2005, o primeiro Major oficial aí de 2025. Então vamos ver o trailer, né? O oficial deles. Simbolo aí da Blast. Tudo. É maior. No Texas. Em 2025. Um Major nos Estados Unidos. Blast Austin Major. Top. Mais informações lá no site da própria Blast. Então, muito bacana, tá? Todas essas informações, né? Inclusive já temos aqui na HLTV informações. Inclusive já temos até a arena, certinho, tá? Vai ser essa arena aqui, a Mounding Center. Uma arena aí, assim, esteticamente é bonita, tá? Bem bonita. Pelo que eu reparei, a capacidade é umas 16 mil pessoas. Então, assim, uma capacidade é bastante grande. Padrão pra maioria dos eventos. Mas eu imagino que o Major deve ter mais ou menos esse layout aqui, tá? Que mais ou menos quase metade da arena perde aí a capacidade. Ou 40% aí. Pro palco ficar de frente. Não vai ser igual o Rio Major 2022, que era 360. A maioria dos campeonatos é assim, né? Então, se 16 mil é a capacidade completa da arena, né? Também lembrando que tem que considerar só a parte aqui do palco, né? Que a maioria não conta como capacidade geral. Então, eu creio que talvez, assim, fique mais ou menos próximo disso. Ou um pouco menor, tá? Que capacidade geral. Mas bem bacana. Aqui as fotos aqui da arena e tudo mais, né? E as datas vão acontecer no dia 9 de junho de 2025. Vai começar o Major. E até o dia 22 de junho de 2025. Então, bem bacana. Aparentemente, a premiação, por enquanto, entre 1.250.000 dólares. Mas aí, com o tempo, se confirma. Então, a gente já tem os Majors confirmados, né? Que vai acontecer no final do ano. Que vai ser lá em Xangai, na China. E agora, em Austin, lá no Texas, nos Estados Unidos. Então, muito bacana. Não somente isso, também a Blash anunciou os próximos torneios. Que vai acontecer em 2025, né? E pra galera de Portugal. Uma notícia muito boa. Porque vai ter campeonato lá, tá? Então, bem bacana. A gente vai dar uma olhada aqui, né? Por exemplo, tem aqui, em janeiro, o Blast Bounty. E em março, vai acontecer o Open Lisboa. Bacana. Pra galera aí de Portugal. Que vai ter a oportunidade de ver um campeonato aí de CS2 aí. Na região. Em abril, vai ter o Blast Rivals. E em junho, vai ter o Blast Outing Major, né? Vai acontecer o Major lá no Texas, Estados Unidos e tudo mais, né? Em agosto, vai ter outro Blast Bounty, né? Que vai ter aqui em janeiro e agosto. Vai ter em outro campeonato aí, bem no finalzinho do Bounty. Vai ter já o Open Londro, também em agosto, né? E tudo mais, tá? Então, em Londres, Inglaterra. E também o Blast Rivals em novembro, né? Vai ter tanto o Blast Rivals em abril, quanto em novembro. Então, bem bacana, né? Todos os campeonatos aí, confirmados para 2025. Então, isso é maravilhoso, né? Seis empresas aí, terceirizadas, já estão fazendo campeonatos aí até o final de 2025. Então, provavelmente, o jogo vai ter suporte aí por muitos e muitos anos. Eu sei que o jogo em si já é um suporte longívo há muitos anos. Por exemplo, o CSGO durou aí mais de 10 anos aí só de história, né? E a gente acredita que o CS2 vai durar esse tempo ou até mais, né? Então, a gente crê que isso é muito bom, né? Então, como a gente tá vendo que a Valve e outras empresas estão apoiando os campeonatos aí, né? Então, isso é maravilhoso. Então, a gente vê que, pelo menos aí, até 2016 o jogo tá tranquilo de campeonatos, né? Já que é uma das grandes rendas e motivações para o jogo continuar crescendo, né? Já que os campeonatos são muito grandes e são muito importantes para a economia do jogo em si, né? Para a continuação da história do jogo, né? Não somente só a comunidade e os players, né? Mas também os campeonatos são muito importantes. O que você mais gostou dessa informação? Deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Lembrando, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder as novidades aqui do mundo do CS. Você sabe que no canal de João Cacá, a gente sempre dá as notícias aqui de primeira mão no mundo do CS. Mas é isso. Valeu, falou, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho